Fala galera, beleza no vídeo? Hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Cabo Redux 2021 aqui no canal Pra testar um novo carro galera, igualmente épico ao do anterior Eu não sei se eu vou conseguir deixar ele tão épico no visual, porque você tá maluco O carro que eu montei aqui no vídeo anterior galera, é simplesmente um absurdo velho Bugatti Veyron, stack de deck aqui do Darius, você tá maluco Mas hoje nós vamos testar o concorrente direto galera Vamos testar nada mais nada menos do que o concorrente velho Koenigsegg CCXR, aqui vocês podem ver que não dá nem pra mexer no visual do carro Porque ele já tá todo de fibra de carbono original galera Olha pra vocês verem, a carroceria do carro é toda de fibra de carbono E eu tenho que falar pra vocês, é um pecado mexer em um carro que tem a carroceria toda de fibra de carbono Vocês não concordam? Então galera, já vai deixando aí o seu like, vai se inscrever no canal Ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo E galera, façam as suas apostas Qual vocês acham que anda mais? Koenigsegg CCXR ou Bugatti Veyron? Eu na minha opinião, antes de testar ainda o CCXR A gente já viu que o Bugatti Veyron não anda tanto Igual o Audi Lemans, o Audi Lemans continua sendo o carro mais rápido do jogo Pelo menos por enquanto né, antes de testar aqui o Koenigsegg CCXR Galera, eu acredito que o Audi Lemans vai continuar andando mais com o CCXR Mas em comparação com o Bugatti Veyron agora Eu acho que ele vai andar um pouco menos com o Veyron Só que ele vai ter uma dirigibilidade melhor Uma aceleração melhor Só que o top 5 um pouco mais abaixo É isso que eu espero jogando aqui com esse carro Dá uma testada Vamos dar uma tunada no carro primeiro Pelo menos já dá pra mexer aqui Eu gosto muito quando dá pra colocar as peças de performance Tudo bom, tudo em high RPM Vamos lá, o carro vai que anda, tem que frear Vamos colocar também um pneuzão da massa Nitruzão da massa Tá faltando aqui também galera, uma suspensão né velho Pra ter uma virada de curva melhor Vamos colocar agora uma transmissão Pra fazer um pouco mais de top-fit Cara, as barrinhas desse carro tá assustando Tá incrível mano E vamos colocar o motor mais pra horsepower Com o Kukumut Dessa vez eu vou colocar o motor todo pra horsepower galera Eu gosto muito quando o carro tem muito giro Eu sou apaixonado Vamos ver se eles colocaram algum body kit No Kuniksegg eles colocaram algum body kit né Dá pra tirar a pintura dele toda de fibra de carbono E deixar uma pintura metálica normal Mas o carro toda de fibra de carbono eu acho que não tapa na cara Questão de carro não dá pra colocar nada Porque nós não vamos colocar Não vamos fazer essa imprudência com esse carro né Questão aqui galera de nenhum mano Os carbon aqui eu vou deixar a mesma placa Que nós colocamos lá no Veyron Eu achei essa placa maravilhosa O mesmo freio Porque freio da Brembo galera É o melhor do mundo Não tem o que fazer Já vamos colocar também Disco de carbono e cerâmica Não precisamos colocar cambagem Nem precisamos colocar espaçador também Pneuzinho de grip Que é pra onde ele vai ser usado E aqui o neon cara Como eu não vou colocar vinil nesse carro galera Porque eu acho que é um pecado Você mexer numa pintura de fibra de carbono dessa Vou colocar um neon aqui Branco mesmo Pra ficar o contraste aí Do preto de fibra de carbono Com o branco Acho que vai ficar bem interessante Aqui nos vinils a gente não vai colocar nada Roda também Mano É complicado trocar as rodas Cara É bem complicado Pra trocar a roda A gente tem que colocar uma roda Igualmente absurda E é difícil velho Porque a roda aqui Do Kuniksegg de fábrica Já é extremamente monstra Cara Uma roda que eu acho que combina muito Com o Kuniksegg É essa roda da OZ Na verdade as rodas da OZ Galera Elas combinam muito com o carro rápido Por que velho? Elas tem um formato De velocidade mesmo Vocês olham pra ela Parece que o carro realmente É um monstro Tá? Temos essa roda aqui também Agora da Racing Heart Ficou muito linda Cara Temos outras aqui Outros modelos né Essa aqui também Fica um tapa na cara Fica muito show de bola Nossa Essa aqui não vai Mano Vai mudar pouca coisa Da originalidade do carro E dá pra deixar ela Muito grande galera Nossa Achamos Roja Fórmula 7 Vai ser a roda Do que o nosso Kuniksegg Pera aí Tem só que mexeu um pouquinho Aqui galera Faltou um pequenino detalhe Aro 21 né Porque o Kuniksegg Com certeza merece Pintura não vamos mexer Pintura não vamos mexer também Vamos deixar ele todo pretão Já vamos colocar aqui ó Um Dark Dark Black De insufilma Eu quero que o carro Fica totalmente Mano Que a pessoa Olhe pro carro assim Velho E fala assim É velho É o Brian Igual a Suki Olhou pro Brian Pro Skyline do Brian Falou É o Brian Eu quero que eles olham pra gente Fiquem comido Cara E não tem como não Ficar comido Com o carro todo dark Assim Você já olha o carro De fibra de carbono Você já vê que deu bosta né Vamos comparar agora As barrinhas aqui Do Kuniksegg Com o Bugatti Já deu pra perceber Igual eu falei pra vocês galera O Bugatti ele tem Mais barrinha de top speed Menos barrinha de aceleração E menos barrinha de handling Igual eu falei pra vocês Eu acredito Antes de testar O Kuniksegg Que ele vai ter realmente Uma aceleração melhor Uma dirigibilidade melhor Porém um pouco menos De top speed Cara É isso que acontece Na vida real né É um carro mais leve Não tem como ser diferente Está só na traseira Apenas Mas agora A gente vai ter que testar Na prática Se isso realmente Faz jus As estarem Caramba galera Esse carro aqui também Kuniksegg É bonito Kuniksegg Sabe ser bonito De perfil Tinto falta do Agueira Na minha opinião Um dos Kunikseggs Mais bonitos Já feitos até hoje Agueira R Agueira RS Esses carros Na minha opinião São tapa na cara Só que o CCXR Quebra o galho Com muito Mas muito Glamour mesmo Galera Olha que carro espetacular Bora pra corrida Olha como que é bom colocar pra cavalo O carro está girando A 10.000 RPM quase Olha isso A aceleração dele Galera Já dá um pau No Gatmeiro Olha essa aceleração Velho Diregibilidade também Outra coisa Que dá um pau No Gatmeiro Eu quero ver Se ele vai conseguir Ter um pau No Gatmeiro Em questão de top speed Ele consegue se assemelhar muito Com o Audi Lemus Em questão de aceleração Olha isso Velho Nossa Os dois casos Também estão chegando Com tudo Estão chegando Engolindo tudo Você está maluco Esse carro anda demais Já estamos com o litro Cheio 300 por hora Que rapidão Bora lá 300 por hora Igual falei com vocês 320 já Anda muito mais Que o Beiron Galera 340 Soltando o litro Anda mais que o Lemus Também Velho 420 por hora Galera 420 por hora Nessa reta A gente conseguiu fazer Com o Audi Lemus De 411 412 km Por hora Ou O nosso Pedigtex CCXR De primeira Já bateu Nessa velocidade Cara E com a dirigibilidade Melhor Que a dos dois casos A dirigibilidade dele É melhor Que a do Audi Lemus E melhor também Que a do Bugatti Beiron Do Bugatti Beiron É de prata É melhor Disparado Do que do Bugatti Beiron Tá E só É um pouco Melhor Que a do Lemus E perde Para a dirigibilidade Da M3GTR Não tem como Também A M3GTR Aí já é uma Comparação Um pouco Complicada Com o Inicete Mesmo sendo Com o Inicete A M3GTR É empassada De dirigibilidade Então vamos lá Galera Posso afirmar Para vocês Pelo menos Nessa corrida Que eu teci Até agora Por enquanto O melhor carro Do jogo Na minha opinião É o Inicete Se tiver Em questão De potência Que só O Ticulo Seno Que eu ia encassado Não precisava nem testar Para saber De dirigibilidade Ainda na minha opinião O Ticulo Seno Abenizado O Ticulo Seno Mas em questão O Ticulo Seno O Ticulo Seno Tá difícil Tá difícil buscar Com o Murcielos Viu Muito mesmo Todas as vezes Que eu fui testar Algum carro Ela deu muito trabalho Para a gente Olha isso Olha isso Cara Não está tendo Como buscar Galera Você está maluco Velho Nossa Ô Murcielos Volta aqui Tração 4x4 Depois eu tenho que testar Tá Nossa Vai dar certo Com todos os vídeos Copados Galera Fiquei segura A dificuldade do jogo Está brutal Brutal Mano Com coincidência Os únicos vídeos Que eu consegui ganhar Realmente Foram aí Com o All Dilemas E com a BMW M3 GTR Com o All Dilemas Eu ganhei até Com uma folga Então isso pode ser Pode ser também Que o All Dilemas É um pouco melhor Do que o nosso Kojig Tag E com a BMW M3 GTR Eu ainda ganhei também Só que aí Foi um pouco mais apertado Só que mesmo Eu ganhei também M3 GTR Tem que me falar Cara Você está louco Mesmo com menos De potência Ela consegue Disparado Ser melhor Nas curtas Mas galera Deixem aí nos comentários Qual o carro Que vocês acham melhor All Dilemas Phoenix XSXR Bugatti Veyron BMW M3 GTR Cara É difícil escolher É uma disputa dura Quero muito ver Os comentários de vocês Já deixem aí Se inscrevam no canal Ativem as notificações No sininho Para não perder nenhum conteúdo Galera E eu aguardo vocês No próximo vídeo Beleza? Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri